E aí Pedrosa quem é o André Silva o André Silva jogador de 26 anos hoje ele atua pelo Vitória de Guimarães ele tem 13 gols e duas assistências em 27 jogos na temporada o André Silva também é muito bom na bola aérea mas ele é um canhoto tem habilidade joga pela direita joga pela esquerda então ele chegaria dentro do Vasco da Gama para ocupar essa posição do David e quando o verrete não tiver disponível ele também pode ser esse centroavante de referência eu encaro esse jogador como uma criatividade de mercado muito importante eu acho que é um nome que não é tão badalado não é um nome é qualquer pessoa conhece mas isso está longe de ser um problema o que tem que ser feito mesmo é o Vasco ser criativo dentro do mercado buscar jogadores assim como por exemplo buscou o Paulinho de Paula e o Paulinho de Paula é uma grata surpresa aqui dentro do Vasco e a situação é a seguinte vou explicar para vocês aqui detalhadamente a situação em cerca de 20 dias o Vasco da Gama já demonstrou o interesse por esse atleta foi uma indicação um pedido da comissão técnica para o André Silva o Vasco está em busca de atacantes durante esse mês inteiro a gente trouxe aqui por exemplo informações sobre o Pedro Henrique e também sobre o Breno Lopes e já estavam interessados também em defender a camisa do Vasco da Gama porém a 777 vetou esse pedido da comissão técnica é do André ele foi feito também nesses últimos dias que eu falei nesses últimos 20 dias nesse último mês que a gente pode dizer nessa busca como atacante é um jogador que o Ramon Dias e o Emiliano Dias querem muito porque se encaixaria justamente muito bem nessa posição e é no 352 porque ele é um cara bom na bola aérea ele é um cara que tem boa finalização que finaliza bem de primeira que ele consegue arrastar também além disso você sabe ao campeonato português é ruim mentira mentira inclusive eu tenho um amigo é que joga no campeonato português é o Igor Julião ele jogava no Vizela agora ele tá no Marítimo na segunda divisão mas no Vizela na primeira divisão ele jogou no ano passado eu converso muito com ele porque ele é um cara que é meu amigo próximo e ele falou para mim ó Pedrozinho enfrentei o André Silva conheço André Silva é bom jogador e quem acha que o campeonato português é essa várzea toda não é verdade apesar de você sempre ter uma troca ali entre Benfica esporte em Porto o futebol português ele é muito intenso ele requer muita intensidade inteligência a questão tática é muito apurada então quando o cara consegue performar no grande campeonato europeu quer dizer que ele é um bom jogador principalmente dentro de uma equipe que não é uma das grandes equipes Benfica esporte em Porto Braga por exemplo também que sempre faz grandes campanhas então é um bom jogador realmente e e a situação é essa o Vasco a 20 dias tem interesse no atleta nessa semana ocorreu a aprovação da 777 para a compra do do André Silva é e aí eu posso detalhar aqui para vocês a proposta é uma proposta de 3,8 milhões de euros parcelado em três anos essa é a proposta proposta oficial enviada ao Vitória de Guimarães pelo Vasco da Gama e como eu disse ontem e de forma exclusiva como eu trouxe para vocês lá no meu Instagram a proposta já tinha sido aceita pelo Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães já aceitou a proposta do Vasco da Gama e quer fazer negócio com Vasco da Gama o que que pesava também dentro desses últimos 20 dias o São Paulo tinha um interesse no seu interesse no jogador e entre o Vasco e o São Paulo e prestem bem atenção no que eu vou dizer agora porque infelizmente a interpretação dentro do Brasil eu acho que é um problema social é um problema não só de que acompanha futebol mas a interpretação a educação é um problema do Brasil as pessoas elas leem e elas tiram as conclusões do que elas querem tirar o André Silva ele nunca quis não jogar no Vasco ele nunca falou assim ah eu não quero jogar no Vasco ele nunca disse assim ah não 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 eu não quero jogar no Vasco eu quero jogar no ele tem uma preferência pelo São Paulo entre o Vasco e o São Paulo ele tem uma preferência porque Pedrosa porque o São Paulo esportivamente é um time que vai para disputar Libertadores que é o atual campeão da Copa do Brasil e que também ele é paulista a família é paulista além disso o próprio empresário também vê para ele com bons olhos esse negócio do São Paulo há uma grande diferença entre ele não querer vir para o Vasco e ele preferir o São Paulo eles conseguem entender uma coisa é o cara falar assim eu não quero jogar no Vasco eu quero jogar no São Paulo outra coisa ele fala assim cara não é que eu não queira jogar no Vasco é que eu prefiro jogar no São Paulo e o mais importante eu deixo muito claro gente isso é completamente normal normal sem clubismo hoje o São Paulo esportivamente é um time que dá mais condições para os atletas do que é o Vasco porque o São Paulo vai disputar uma Libertadores isso mexe com qualquer atleta pesa em qualquer atleta a expectativa ou a oportunidade de você jogar uma Libertadores entendem o que eu tô falando isso não é demérito do Vasco o Vasco é gigante o Vasco é enorme mas o Vasco tá num processo de reconstrução conseguem entender o Vasco tá num processo de reconstrução então numa disputa entre São Paulo e Vasco o jogador preferiu São Paulo tá tudo bem é uma coisa normal normal agora é um trabalho do Vasco da Gama também fazer esse processo de convencimento deixa eu dar esse recado aqui da simples reserva deixe seu like pega esse recado ainda simples reserva a simples reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz simples é roupa de qualidade sem preço astronômico para mim a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja seja no trabalho no lazer com frio ou calor é o que faz parte do seu dia a dia e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição você pode usar o cupom Pedrosa 10 e ganhar 10 por cento de desconto na simples reserva seja para homens mulheres ou crianças ficou fácil tá bem vestido e num preço bom também quer saber mais clica lá vem comigo tamo junto então tá aí lá na simples reserva você tem 10 por cento de desconto com o cupom Pedrosa 10 tá vendo esse QR Code aqui ó que aparece aqui toda hora na Live é só você apontar sua câmera e lá na simples reserva no site você escolhe sua roupa fica bonitão fica bem trajado e ainda ganha 10 por cento de desconto com o cupom Pedrosa 10 se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code o link tá aqui na descrição da simples reserva beleza então quando eu solto a notícia ontem sobre a vontade do Vasco de contar com esse jogador ele ser importante aqui e a torcida invade as redes sociais dele eu vi eu vi uma galera que humilhação humilhação de que a torcida do Vasco fazendo seu papel apoiando muitas e muitas vezes balança o jogador foram mais de 10 mil comentários na foto dele e o mais importante o empresário dele e aí de forma cronológica a gente vai para hoje tá ontem quando eu dei a notícia o São Paulo não tinha chegado aos valores que o Vitória de Guimarães estava querendo mesmo com o jogador querendo ir para o São Paulo preferindo ir para o governo do São Paulo naquele momento o Vitória de Guimarães não tinha aceitado a proposta do São Paulo e não aceitou ainda só que porque Pedrosa porque o São Paulo tinha acenado com empréstimo com opção de compra e não com compra e além disso o São Paulo passa por momentos de dificuldade financeira coisa que o Vasco junto com a 777 quando fez essa aprovação não passa o Vasco ia pagar o Vasco quer pagar o treino os 3,8 milhões de euros para trazer o André Silva o Vasco vai dar um bom salário para ele e esse processo de convencimento ele também faz parte disso então ontem quando eu dei a notícia e falei ó Vitória de Guimarães já aceitou a proposta do Vasco verdade porém o jogador ainda não aceitou a torcida pode pesar a torcida pode fazer a diferença nessa situação porque poderia mesmo e pode mesmo a situação era essa e a a negociação com São Paulo esfriou porque porque a minha apuração com várias fontes tanto ligadas ao São Paulo quanto quanto ligadas ao jogador me falavam Pedrosa São Paulo não tem grana para pagar o que o Vitória de Guimarães quer o São Paulo não tem grana e aí você vai me falar assim a Pedrosa mas e hoje que que aconteceu eu preciso explicar para vocês gente isso não não é uma especificidade do São Paulo não é só o São Paulo inclusive o Vasco teve esse modus operandi há muito tempo e que o São Paulo é é um clube associativo presidente deles inclusive fez um belíssimo trabalho no ano passado então por mais que esses clubes é eu não vou falar do São Paulo especificamente tô falando sobre o modus operandi e os clubes associativos que são feitos por um presidente esse presidente fica três anos lá muitas vezes fazem você faz uma proposta parcelado em tantos meses sem garantia nenhuma de que esse pagamento vai ser feito o Vasco também teve problemas mesmo com a do WhatsApp mas agora o Vasco tá andando adimplente tá andando na linha honrando seus compromissos mas você estica uma corda porque cara o associativo é amigo tem que fazer time eu tenho que ganhar na minha gestão tem que ganhar e o São Paulo vai disputar Libertadores a grande competição para o São Paulino sempre é a Libertadores sabe então eles olham assim ó o Vasco tá chegando o Vasco tomou a frente da negociação hoje de manhã o São Paulo sabendo do interesse do Vasco da Gama sabendo que o Vasco enviou uma proposta formal sabendo que o Vitória de Guimarães já tinha aceitado voltou a conversar com o empresário que é um português do André Silva e aí o empresário entendendo que é melhor para o jogador e para o São Paulo comunicou ao Vasco da Gama ó a gente agradece a proposta de vocês foi muito boa o André gostou mas o jogador prefere para o São Paulo porém do mesmo jeito que o Vasco não conseguiu o aceite desse atleta mas sim conseguiu do clube o São Paulo não conseguiu chegar ainda pelo menos até o momento eu abrir essa Live aqui chegar ainda a um acordo financeiro com Vitória de Guimarães porque eu repito o São Paulo enfrenta problemas financeiros o São Paulo não conseguiu fazer uma proposta melhor do que a do Vasco da Gama esse é o ponto tá então nesse sentido é o Vasco da Gama ainda nutre uma esperança do São Paulo não fechar negócio ainda nutre uma esperança de convencer o jogador e trazer ele para cá a pedrosa o Vasco tá se humilhando pelo André Silva não gente pelo amor de Deus não tem humilhação pelo André Silva em nada disso é uma disputa normal uma disputa completamente normal dentro de um mercado de transferências de um jogador que destaque do futebol português e que obviamente passa pelo processo de convencimento passa por muitas coisas não tem humilhação isso é mercado de transferência aí eu tenho que escutar ainda avasou a notícia é deu ruim gente pelo amor de Deus qualquer clube do mundo tem notícia vazada do Real Madrid ao Bagri FC é normal normal notícia vazada não atrapalha a negociação muito pelo contrário esse caso específico do André Silva a torcida ajuda no processo de convencimento quando a torcida invade lá o Instagram dele o cara balança o cara balança e outra é muito engraçado esse tipo de torcedor que fica querendo criticar o emissor da notícia porque eu fico sem da notícia porque vocês sabem o modelo que eu trabalho vocês sabem é a forma como eu faço eu não engano ninguém eu não só apareço meu camarada quando eu tenho informação quando eu tenho informação quente quando eu sei que o negócio pode ser concretizado ponto eu sei que é possível só apareço nesse sentido quando eu tenho informação quando eu tenho confirmação de fonte aí eu apareço sendo que no momento que eu não apareço o cara fica na minha rede social 24 horas e aí Pedrosa traz uma informação Pedrosa solta o furo Pedrosa quem vem Pedrosa vai contratar alguém não vai contratar Pedrosa 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 aí o Pedrosa traz a notícia esse mesmo cara chega ah não devia ter vazado pelo amor de Deus pelo amor de Deus porra peraí não é porque é uma notícia vem à tona que a negociação não vai acontecer tanto é que até mesmo nesse exemplo que se ele for para o São Paulo sabe quando que esse cara está sendo especulado no São Paulo há mais de uma semana há mais de uma semana tem André Silva aí nas notícias nos portais de São Paulo então parem com esse negócio de querer ah vazou piorou vazou deu ruim para com isso pelo amor de Deus é o trabalho do jornalista e vocês tem que se decidir vocês tem que se decidir ou você que cobra para dar furo ou você não quer que eu fale tá tem que se decidir e o que eu posso falar para vocês é que o Vasco ainda monitora a situação do André Silva se não der certo com o São Paulo o Vasco vai voltar a tentar convencer o André Silva como já está tentando isso que eu posso dizer para vocês está tentando o Vasco ainda tem uma esperança que pode trazer que possa trazer esse jogador ainda tem essa esperança de que o negócio pode acontecer com o André Silva hoje o que eu posso deixar para vocês da forma mais clara possível é que ele está mais encaminhado com o São Paulo ele quer jogar no São Paulo ele prefere jogar no São Paulo agora se não der certo não quer dizer que ele vai vir para o Vasco até porque meu amigo futebol só se fala com o papel assinado só dá para concretizar alguma coisa o papel assinado quando ele assinar com o São Paulo aí você pode falar realmente acabou acabou esse negócio de ah o Vasco desistiu do negócio mentira o Vasco não desistiu do negócio não é verdade o vasco é um bacto ou um futebol sim sim sim